O VoiceThread é uma ferramenta colaborativa, um fórum de discussão multimédia que exporta documentos de texto, imagens e vídeos e que permite a gravação de comentários em vários formatos. Gravação áudio, voz, gravação vídeo através da webcam e também o texto. Tem três áreas no principal. Um browser com motor de pesquisa de VoiceThreads por área temática. Uma área de Create, para criação de VoiceThreads e carregamento fecheiros. E uma terceira área, MyVoice, que é uma área que reúne os VoiceThreads produzidos pelo próprio ou selecionados a gosto. Esta é uma vista do resultado de uma pesquisa de VoiceThreads sobre educação. O grafismo do VoiceThread é muito apetitivo, como se pode ver por exemplo. Esta é a área de Create e é o exemplo do carregamento de imagens que o VoiceThread comporta. Ele suporta uma multiplicidade de formatos, PDF, Word, Excel, PowerPoint, vídeos e importa imagens do Flick, do Facebook e da Web. Esta é uma funcionalidade recente do VoiceThreads, doodling, que não é mais do que um pincel de desenho livre e que permite desenhar sobre os médio carregados à medida que se comenta, quer se esteja a usar o microfone, a câmera ou o teclado. Os doodling do VoiceThreads ficam sincronizados com os comentários. A gravação de comentários em áudio, texto e vídeo é muito simples e pode ser iluminada sem problemas se quiser substituir o comentário. Portanto, esta é a imagem do vídeo e por baixo tem um cesto de papéis que é o símbolo para a iluminação. O VoiceThread é fácil de embeber noutros sites, basta copiar e colar o código. Também pode ser importado no Nuzle para o qual foi desenvolvido um plugin. A funcionalidade de exportar é paga, mas permite descarregar todo o conjunto de fecheiros incluídos no VoiceThread gravado, criando uma réplica e garantindo fecheiros de elevada qualidade. Tem funcionalidades para dar permissões a quem entender que pode ver o seu VoiceThread. Pode mudar estas configurações sempre que lhe apetecer. Pode também criar facilmente grupos de amigos ou colegas ou grupos de interesse para partilharem um VoiceThread. Portanto, pode permitir a publicação de comentários ou não. Portanto, tem um gestor para esta funcionalidade. Uma conta de VoiceThread pode conter várias identidades, avatares, comentadores associados a ela. Uma família, uma turma ou uma pessoa pode trocar de identidades sem ter que possuir outras contas. O VoiceThread disponibiliza um conjunto de tutoriais que estão azul e que estão muito bem feitos. E para finalizar, experimente fazer um comentário num VoiceThread já criado. Por exemplo, este sobre o Jing, que pode ser localizado neste link. Ou, por isso, simplesmente, abra o VoiceThread e faça uma pesquisa no Browse por Jing. E para finalizar, experimente fazer uma pesquisa no Browse por Jing.